E olha que bacana, tem um grupo de cirurgiões de todo o Brasil reunido em Cuiabá para um trabalho voluntário. A iniciativa é de uma sociedade médica e deve operar de graça mais de 100 pacientes que esperavam, já tinha muitos anos aí, esperando operação na fila do SUS. São 40 anos de experiência em cirurgia geral. Em Portugal, gaúcho de Porto Alegre, o doutor Arthur decidiu que depois de tanto tempo de carreira, era hora de fazer algo novo. Ajudar o próximo, dar algum retorno para a sociedade, de tudo que a gente pôde ao longo da vida aprender e adquirir, de poder passar isso adiante, beneficiar outras pessoas. 20 cirurgiões de todos os cantos do Brasil vieram esta semana para Cuiabá participar de um mutirão de cirurgias de hérnia da parede abdominal. Todos os anos, eles escolhem uma região com uma demanda reprimida de pacientes à espera de operações. A hérnia da parede abdominal é uma doença aparentemente tranquila, mas que tem grandes riscos de complicação. É por isso que tem tanto cirurgião querendo vir e ano a ano a gente aumenta o número de cirurgiões que comparecem nesses mutirões. Esse trabalho voluntário é tão significativo que em apenas cinco dias, os médicos tiraram 100 pacientes que estavam na fila de espera por cirurgias pelo SUS em Mato Grosso. Era gente que aguardava ser chamada há dois, três, até sete anos e que sofria com uma doença que causa muita dor e desconforto. Em Mato Grosso, são 600 pessoas na fila de espera por essa cirurgia. Em todo o país, segundo o Ministério da Saúde, são mais de 41 mil pacientes. Para a Dona Elô, acabou a espera. Dona Elô, e agora? Como é que está o coração? Está acelerado. Mas deu certo, já veio. Graças a Deus, né? Estou aqui agora. As cirurgias são realizadas por vídeo, sem cortes. São três furinhos. Todos os equipamentos e materiais são doados pela indústria. A gente tem esse modo de atender a população e, segundo, reforçando também a característica de ensino. A gente tem 11 programas de residência, tem residência em cirurgia geral e, para o aprendizado dos alunos, isso também é muito importante. E a gente tem tido a oportunidade de beneficiar um número muito grande de pessoas, de deixar um legado. E isso é muito gratificante. Isso aí é o alimento da alma, né? Que emoção, né? Parabéns, que coisa boa. Isso tem que se multiplicar Brasil afora. Obrigado. Obrigado.